Minho's back, 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 back Hoje trago para vocês uma ficha de ator que estava faltando neste canal Um dos meus idols favoritos, um dos meus atores favoritos é ele, Chue Minho E é por isso que hoje a gente vai trazer aqui três doramas maravilhosos Para você assistir com Chue Minho e amá-lo ainda mais Porque não tem como você não amar o Chue Minho Só dá para amar e amar ainda mais Chue Minho é o nome dele Já falamos aqui 92 mil vezes que é para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é sobre Chue Minho Ele nasceu no dia 9 de dezembro de 1991 Olha, para muita gente 1991 já é um vovô Para mim ainda é Don Sen E ele é cantor e ator Ele é membro do Shine, menina É um dos grupos de K-pop mais importantes do cenário Do cenário o que? Capopeiro, né? Que não tem outro cenário Vai ser do cenário sertanejo Não Eles debutaram em 2008 Minho debutou como cantor em 2008 Antes disso ele já tinha trabalhado como modelo E em 2010 ele debutou como ator No dorama especial Pianist Que é um dorama aí de um episódio só Mas ele não está nas indicações de hoje não Não, não, não Nas indicações de hoje eu peguei outras três obras com Chue Minho do Shine Todas elas tem resenha aqui no canal Então você vai sair desse vídeo aqui Aí você vai no vídeo de Seja Membros Depois do vídeo de Seja Membros Você vai atrás dessas três resenhas Para você conhecer o trabalho magnífico de Chue Minho Primeiro dorama de Chue Minho que eu indico para vocês é To The Beautiful You To The Beautiful You é um dorama de 2012 Sim, menina, já está antiga aí o dorama, né? Dorama de 2012 Dezesseis episódios de 60 minutos cada E To The Beautiful You conta a história da Guterri Guterri é uma menina que é extremamente fã de um atleta Chamado Kan Tae Jun E Kan Tae Jun é vivido pelo Chue Minho A Guterri, ela ama esse atleta Assim, muito, muito mesmo Ele é muito importante na vida dela É que nem a gente para os idols, para os atores, gente Assim, ele foi importante em um momento que ela precisava de apoio E ela se espelhou nele E agora, ela sabe que ele está passando por um momento difícil Ele está contundido Ele está quase para desistir da carreira E ele não pode desistir da carreira não, pelo amor de Deus Então o que ela decide? Ela decide, ela tem a brilhante ideia De ir se infiltrar no colégio onde ele estuda, ok? Para virar amiga dele Para ajudar ele moralmente, assim, emocionalmente Para dar apoio, para dar aquele suporte Legal, o único problema é Ele estuda no internato para meninos E como é que Gery vai fazer? Vai se transformar num menino Sim, esse é um daqueles fofíssimos doramas De meninas vestidas de meninos E que ficam lá no colégio E enganam todos os meninos tontos E todo mundo está vendo que é uma menina Mas os meninos tontos Não vê nada Porque menino é tudo tonto, né, gente? Menino e idade escolar É tudo tonto Não reparei nada É um drama super fofo O casal é a coisa mais coisinha gotola Da minha vida Eu amo To The Beautiful You De verdade Tio Emi Ho é meio babaca no começo Mas aí era normal, né, gente? 2012 O mocinho, o bonito Era ser babaca Não dá para entender o passado E é um drama super legal também Porque a gente vê o começo de carreira De vários atores Que hoje em dia a gente tanto adora Além de ser um dos primeiros trabalhos de Tio Emi Ho A final é de 2012 E ele debutou como ator em 2010 A gente vê também a Sully Do FX E Hyon Woo Kim Ji Won Kang Han Noor E Nam Ji Hyun Sim, tá? Esse povo tudo Em To The Beautiful You Ele só não tem mais gente famosa Do que o quê? Herdeiros Porque herdeiros Tá todos os atores de 30 anos hoje da Coreia Todos eles estavam em herdeiros Segunda indicação é Because It's The First Time Que é a versão original A versão raiz De Primeira Vez Amor Aquele dorama lá da Netflix Que ninguém entendeu Pra que que tinha duas partes Eu pelo menos não entendi Pra que? Qual é a necessidade? Um dorama fraquinho daquele Because It's The First Time É a coisa mais maravilhosa Que você vai assistir Conta a história Como você já deve saber Aí se você assistiu Primeira Vez Amor De Hyon Tae-oh Só que em Because It's The First Time Tudo é um pouco mais profundo Os dramas São um pouco mais sérios Hyon Tae-oh é O vida boa de seus amigos Digamos assim É aquele que tem a vida Mais tranquila Mais fácil Por exemplo Han Song Lee Que é a sua melhor amiga Foi abandonada pela mãe Ela e a irmã E agora as duas lutam sozinhas Pra se criar O pai delas Cadê? O pai delas faleceu Então a menina Se cria praticamente só O outro melhor amigo De Tae-joon É quem? So-ji-ah So-ji-ah Ele trabalha de meio período Estuda E vira e mexe Tá com problema financeiro Porque o pai dele Pega a grana dele Pra resolver Os seus próprios problemas Eles estão sempre quase que passando necessidade Eles estão sempre vendendo almoço Pra pagar a janta É uma vida realmente complicada Outros amigos de Tae-ju Também tem uma vida um tanto difícil Alguns não são aceitos pela família Outros tem traumas Com os quais não conseguem lidar E um Tae-oh não E um Tae-oh parece ser aquele jovem Que não tem problema nenhum Afinal de contas Ele é filho de um dos homens mais ricos ali do bairro Ele não é rico Mas ele é filho de um dos homens mais ricos daquele bairro Ele tem um apartamento Só seu Que o pai dele deu Ele tem uma vida muito boa Um lugar maravilhoso pra morar Onde os amigos dele Sempre vão buscar abrigo Sempre vão buscar a companhia dele Mas é claro que como todo mundo E um Tae-oh tem os seus problemas sim Ele tem as suas inseguranças Ele tem os seus medos Ele tem os seus traumas familiares Mas ele sabe também dos seus privilégios E muitas vezes o que a gente vê na beleza dessa história É um Tae-oh se colocando em segundo plano E dando espaço pros amigos se abrirem com ele Sendo ouvido Mesmo que muitas vezes ele precise falar também Ele precise de alguém que o escute Ele é sempre muito receptivo Ele sabe que aqueles amigos dele realmente precisam dele E ele tá sempre disposto a ajudar É um drama fofíssimo de 2015 São 8 episódios de 60 minutos E fala sobre as primeiras vezes na vida das pessoas Esse é o significado do nome Because it's the first time Porque esta é a primeira vez O primeiro beijo O primeiro namorado A primeira desilusão O primeiro término A primeira briga muito grande Que você tem com alguém que você ama Because it's the first time Vai virar um showdozinho na sua vida De verdade Não tem como assistir a história do Tae-oh E não se apaixonar pelo tipo de amigo que ele é Todo mundo merecia ter um Tae-oh em sua vida Nomes de peso que a gente vê nesse dorama Ao lado do Choi Min-ho É Paco Sodam A ganhadora do Oscar, né gente? Se tá em parasita É porque ganhou o Oscar A ganhadora do Oscar E Kim Min-jei Que eu simplesmente adoro o trabalho dele E o último dorama que eu tenho aqui Pra recomendar pra vocês Também é um mini dorama De 2017 Dez episódios de 15 minutos cada Ou seja 150 minutos Duas horinhas e meia, gente Você senta a bunda no sofá E vê de uma vez só Estou falando de Somehow 18 Dorama estrelando, claro O Choi Min-ho E a Eubi De Apoma Day Que é um dos doramas mais lindos Que eu já assisti Tem resenha de Apoma Day Aqui no canal Eu vou deixar o link no card Na verdade Tem resenha de muita coisa Que todos esses atores Que eu mencionei Fizeram Kan Hanur Pak Sodan Kim Min-jei Tem muita coisa aqui no canal Então eu vou fazer uma playlist Que é playlist de vídeos Recomendados No vídeo do Choi Min-ho Pronto Que nome estranho de playlist Mas vai tá com um nomezinho melhor aqui Você clica depois aqui no i Vê qual desses vídeos Dessa playlist aqui Que você ainda não assistiu E vai lá assistir Vamos continuar Tô falando agora de Somehow 18 Como que é essa história Nessa história temos Okion-wee e Han-na-bi E fica tranquilo Que o que eu vou te contar aqui Não é spoiler Tá É ali a sinopse do dorama mesmo Okion-wee é um rapaz Que sofre muito bullying no colégio Ele se sente sempre Muito, muito mal As pessoas pisam nele O humilham O maltratam E ele já tá cansado disso E um dia Ele resolve Que ele vai colocar Um ponto final nisso Se é que você me entende Mas ele graças a Deus Não consegue Graças a Deus E graças a Han-na-bi Han-na-bi vem E salva a vida dele E na verdade Ela dá uma bela Dá uma esfregada Na cara dele Enquanto ela está Salvando Sim, porque ela fala pra ele A importância de se estar vivo Ela fala pra ele Tudo que ele vai deixar pra trás Se ele terminar com tudo Tudo que vale a pena Ele tá focando demais No problema Sendo que tem tanta coisa boa Pra ele viver Ela consegue tirar ele dali E a partir desse momento Os dois viram melhores amigos Você percebe que é óbvio Que a partir daí Han-na-bi Se transforma na pessoa Ou numa das pessoas Mais importantes Da vida do An-kyung-wi Também Quem não, né? E é por isso Que o choque que vem a seguir É tão grande pra ele Já é grande pra qualquer pessoa Mas foi tão grande pra ele Um dia ele descobre Que Han-na-bi Também Terminou o seu problema Se é que você me entende E a partir daí A vida dele não faz mais sentido Ele não sabe o que aconteceu Ele não sabe aonde ele errou Ele não sabe Como que ele não conseguiu salvá-la Como foi que ela o salvou E o que que foi Que ele deixou de fazer Quais foram os sinais Que ele não viu Por que que ele não conseguiu salvá-la Ele vive a vida inteira Com esse tipo de cobrança E a vida dele Praticamente perde o sentido Um dia No futuro Magicamente Ele consegue Voltar pro passado Assim Do nada Ele volta pro passado De repente Ele tem 18 anos de novo Somehow 18 E ele vê Que ele tem Uma grande chance Na frente dele Porque quando ele volta Pro passado Han-na-bi Tá ali Viva Então ele tem Que dessa vez Consegui salvá-la Ele precisa entender O que foi Que aconteceu com ela E é essa jornada Que a gente vai ver O Kion-wi Fazendo tudo Que ele pode E conhecendo Han-na-bi A fundo Pra poder Mantê-la Viva Junto com ele Prepara o lencinho Viu minha filha Prepara o lencinho Porque pensa Num dorama Lindo e emocionante Agora também É a sua vez Viu Sim É a sua vez De deixar aqui Nos comentários Uma recomendação Contra o Miro Que eu não mencionei Porque eu só mencionei O que? Três E mais O dorama aí De debut dele Né? O Pianist Quatro Mas na verdade Esse menino Já tem doze doramas E cinco filmes No currículo Então Fia Tem muita coisa ainda De Tua Miro Pra você Me recomendar Tome-lhe quatro Daqui pra ir Você já me mande Os seus favoritos Com Tua Miro Daí pra aqui Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo E se gostou É claro Deixa sua curtida Compartilha Esse vídeo Com um amigo Traz ele pro coreanismo E agora Que seu amigo chegou Você está aqui Se inscrevam Os dois no canal E agora Aqui do lado Eu vou colocar pra você Uma playlist Com tudo que eu já resenhei De mini dorama Sim Doramas curtinhos Porque afinal de contas No vídeo de hoje A gente já deu aí Duas recomendações Uma e meia né Que o because É mais ou menos grande Mais ou menos pequeno Clica lá nessa playlist Vai ver tudo que é mini dorama E eu te vejo Nos próximos vídeos Bate né pai ó